Vamos subir aqui, Jackson? Posso subir com você? Vamos aqui, ó. Cheguei, ainda cortou minha cabeça. Oi, Valmi, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Como vai, meu bem? Fernanda, Previmédio, vamos falar agora de saúde. Fernanda, o programa com você tá com audiência incrível. Graças a Deus. Muita gente procurando Previmédio. Mas também é bom demais. Conta por que eu tô dizendo isso. Fernanda, hoje são mais de 10 serviços de pronto atendimento, médico 24 horas, otorrino 24 horas, pronto atendimento com ortopedista, rede credenciada incrível, onde você não paga nada por consulta. Todos os dias perguntam, Valmi, o plano Previmédio é um cartão de desconto? Não, é um plano médico que te dá essas e muitas outras benefícios. E, Fernanda, hoje a gente sabe que consultas estão pagando muito caro. Verdade. O cardiologista, 200 reais, 300 reais. Então, não tem nada melhor do que cuidar da tua saúde com qualidade, pagando 89 mensais. Pra todas as idades? Todas as idades. De 0 a 100 anos, 89 reais e o melhor. Todo mundo pode fazer Previmédio. Servidor público, pessoa física, empresas. Então, não tem desculpa. Cuidar da tua saúde, pagando pouquinho, é com Previmédio. Posso pagar, posso dar de presente pra minha mamãe? Ótimo, perfeito. Fernanda, 89 reais essa grande promoção pra todas as mães. É mãe, paga 89 reais até domingo, dia 9 do 5. Então, corre. Hoje é sexta-feira. Nossos consultores estão de plantão, pronto pra te atender. Manda um zap ou liga. 986-843-959. Liga agora. Nosso consultor vai te explicar como você faz Previmédio, não só pra você, como pra toda a família. Não tem problema se já é diabético, já é hipertense, tem doença pré-existente não lá. Na Previmédio não tem isso não. Aceita todo mundo. 986-843-959 é a Previmédio, é o plano médico mais aceito, mais amado do Paraíba, né? Vem ser Previmédio você também. Tchau, tchau, e a Paraíba. Cheiro, Valmir. Feliz dia das mães pra sua mamãe. Feliz dia das mães pra você também, Fernanda. Obrigada, deixa eu abençoe. Liga lá pra Previmédio, é bom de verdade. Vamos fazer um...